Tá procurando uma franquia barata e lucrativa pra você investir? Ô louco meu! Nesse vídeo eu selecionei vários setores, turismo, educação e muito mais. Fica aí pra você conhecer a melhor franquia pra você abrir. Olá, eu sou Henrique Moll, atuo há mais de 10 anos no setor de franquia. Eu tenho um grupo, eu sou proprietário de 8 redes de franquias, mais de 1.300 franqueados, Brasil e vários outros países. Aqui nesse canal nós vamos falar tudo sobre franquia. Quer saber de outro assunto? Sai fora desse canal. Mas se quer saber tudo sobre franquias, marcas, oportunidades, conhecimento pra empreender e ter sucesso, tá no canal certo. E claro, me ajuda inscrevendo no canal, ativa o sino, porque toda semana tem conteúdo novo saindo por aqui. Vou começar falando de um negócio que atua no setor de turismo, que é encontro e sua viagem. Eu já falei várias vezes, quando eu comecei falando sobre esse mercado, as pessoas começaram até a rir de mim. Esse mercado vai bombar, esse mercado vai bombar. Ah, que isso, que isso, não vai bombar. Ah, esse mercado já está bombando o mercado de turismo. Foi um dos mercados que mais sofreu na pandemia, não tenha dúvidas quanto a isso. Mas a vacinação está aumentando, as pessoas estão cansadas de saco cheio de ficar em casa. E viagens, é um desejo, né? As pessoas querem viajar. Quanto mais viaja, mais felizes elas ficam. E aí tem demanda para as agências de viagens. É encontro e sua viagem. Vende produtos como passagem aérea, hotel, pacote, cruzeiro, seguro viagens. Tanto viagens que acontecem no Brasil, quanto fora do Brasil. É uma rede com muitos franqueados, são mais de 500 franqueados na rede. Então tem volume de vendas para ter melhores condições comerciais. Faz parte da Encontro em Sua Franquia, um dos maiores grupos de franquias do Brasil. Tem estrutura para o franqueado, então, ter marketing, a parte técnica para ajudar o franqueado no desenvolvimento do negócio. Aproveita, esse mercado já não é promessa, está bombando. Teve um dia desse, uma reportagem do presidente da CVC falando vai faltar aviões, vai faltar hotéis na alta demanda agora para o tanto de pessoas que estão querendo viajar. Azul, o presidente da Azul também deu uma reportagem um dia desse falando a mesma coisa. Já está acontecendo. Pega, por exemplo, Estados Unidos, Inglaterra, Europa, Austrália. Está bombando o mercado e não vai ser diferente. O que acontece é que demora mais para chegar aqui no Brasil. Mas na hora que chega, o brasileiro também não perdoa não. Vai viajar com força. Vamos ver o raio-x da franquia? Investimento total a partir de 12 mil reais. Royalties, 250 reais fixo. Taxa de propaganda, 150 reais. Faturamento mensal, média de 50 mil. Com prazo de retorno do investimento de 3 a 24 meses. A marca número 2 desse vídeo é a Cuidar, que é especializada no cuidado de pessoas. Então, como franqueado, o seu trabalho vai ser o quê? Gerenciar uma equipe de cuidadores que vão até a casa dos clientes para oferecer vários auxílios no dia a dia. A sua franquia vai, por exemplo, oferecer o serviço de um cuidador de idosos, que vai fazer companhia para essas pessoas. ajudar a tomar remédios na hora certa, se locomover, se alimentar bem. Tem também os cuidadores de crianças para realizar as atividades do dia a dia e dar atenção e carinho para as pequenas crianças que vão cuidar. Ajudando a elas o quê? A se desenvolverem. Na franquia tem ainda o serviço de cuidadores de adultos, com alguma limitação. Então, cuidadores pós-operatório, para gestantes, pós-parto e dos recém-nascidos. Então, é um público bem variado para atender e o seu trabalho como franqueado vai ser de prospectar esses clientes. Como eu falei, gerenciando uma equipe de cuidadores que vão oferecer os atendimentos. É um trabalho que você pode fazer em home office com horário flexível para atuar. Esse é um tipo de franquia que chama a atenção aí de você? Comenta aqui para mim. Chama ou não chama? Esse é um negócio que quem está à frente do negócio precisa ter como característica gostar de pessoas. Se você é aquela pessoa mais tímida, não gosta ou não tem facilidade de relacionamento com pessoas, eu descartaria essa opção. Essa é a opção daquela pessoa, daquele empreendedor que gosta de gente. E gostando de gente, vai cuidar dessas pessoas, vai fidelizar, vai criar uma base de clientes e indicação para que você possa crescer o teu negócio. Vamos ver o raio-x do negócio? Investimento total a partir de 20 mil reais. Royalty, a partir de um salário mínimo. E a taxa de propaganda, meio salário mínimo. Faturamento mensal 60 mil, prazo de retorno do investimento de 6 a 15 meses. Aproveitando, eu tenho recebido várias mensagens aqui no YouTube de pessoas fazendo uma conta assim, Henrique, você fala que a empresa vai faturar 60 mil. E aí você coloca que ela tem ali uma rentabilidade de 20%, beleza? Então ela vai me dar ali por mês 12 mil reais. Então você coloca ali um prazo de retorno do investimento de 24 meses. Está errado, está errado, Henrique. Vamos lá, gente. Eu vou falar pra vocês, isso acontece com franquia, mas qualquer negócio, tá bom? Tem um ditado que é o seguinte. Menino não nasce andando, certo? Quando o menino nasce, ele nasce no colo, né? Depois ele vai gatinhando, depois ele começa a andar cá e depois ele tá andando, você não consegue nem pegar mais aquele menino, certo? Negócios acontecem da mesma forma. O que eu quero dizer? Quando você abre o negócio, quando a gente fala faturamento, nós estamos falando de faturamento de uma unidade maturada. Eu não tô falando de uma loja que acabou de abrir. Quando você abre um negócio, você tem um período de maturação do negócio. Então se você tem uma projeção ali de 60 mil, você não vai começar o primeiro mês faturando 60. Vai faturar muitas das vezes 5, 10. Depois vai passar pra 15, depois pra 20, depois 25. E aí vai crescendo a partir do momento que você vai trabalhando aquele mercado em estratégia de marketing, aquele mercado vai conhecendo aquele novo negócio, você vai tendo uma base de clientes e aí vai tendo recorrência dentro dessa base de clientes. É por isso que a gente tem ali um prazo de retorno de investimento maior, já entendendo da maturação do negócio. Então não precisa me xingar no canal, tá gente? Não xinga eu não, por favor. Eu vou explicar pra vocês exatamente por que isso acontece. Então esclarecendo muitas dúvidas, mas eu tô aqui pra esclarecer todas elas, tá bom? Agora eu vou falar da franquia Dede Dream, que é um negócio que trabalha principalmente com a dedetização contra baratas, pulgas, formigas e outras pragas. Como franqueado você também vai poder oferecer serviços como o desentupimento e limpeza de fossas. Eu já usei um serviço de limpeza de fossas, é bom pro dono da empresa e é ruim pro cliente, porque é caro, viu? E é na hora que você mais precisa, sabe? E aí você paga o que pedirem, mas vamos lá. Tem também a caixa de gordura, detetização, desratização, desculpinização, repelência de pomos e outros atendimentos. Nesse tempo de pandemia também entrou no catálogo um serviço de desinfecção e higienização pra auxiliar no combate ao Covid-19. O serviço pulveriza nos ambientes um produto à base de amônia quaternária, que não é tóxico, mas pode eliminar o vírus e também fungos e bactérias, prevenindo vários problemas respiratórios. Então como franqueado, você vai poder oferecer uma gama enorme de serviços que tem um público bem amplo pra você trabalhar, desde casa até empresas. E uma vantagem é que essas empresas têm, é que você pode fazer detetização de tempos em tempos dos espaços. Então gera o quê? Recorrência pra dentro da base de clientes. Vamos ver o raio-x da franquia? Investimento total a partir de 30 mil reais. Os royalties é variável e a taxa de propaganda também variável. Faturamento mensal gira em torno de 150 mil com prazo de retorno do investimento de 12 a 24 meses. Outra franquia que você pode abrir é a SegCred, que oferece várias soluções financeiras pro cliente, como empréstimos pessoais, consignatos, financiamentos, refinanciamentos e consórcios. Como franqueado, você também vai poder atuar com serviço na área de energia solar. Então é um catálogo bem amplo que você vai ter pra alcançar um público maior dentro do teu negócio. Uma vantagem é que a marca trabalha com as mais variadas empresas parceiras. Então você, como um corretor, vai ter acesso a várias financeiras. empresas, por exemplo, pra cotar o serviço pro cliente e encontrar pra ele a melhor opção pra contratar. Pra trabalhar, você vai passar por um treinamento completo da franqueadora e vai ter vários os suportes, como suporte de marketing, pra divulgar a sua unidade. E aí dá pra abrir uma unidade home office ou loja física. O que você preferir e puder, né? Tiver de capacidade financeira. Vamos ver o raio-x da empresa? O investimento total a partir de 35 mil. Royalty, um salário mínimo. Taxa de propaganda, um terço do salário mínimo. E faturamento mensal, 30 mil. Com prazo de retorno do investimento de 12 a 24 meses. Me conta aqui nos comentários o que mais você quer ver aqui no meu canal. Que tipo de franquias você tem interesse? Comenta pra mim pra que eu possa trazer nos próximos vídeos. Então isso é importante, porque o meu conteúdo só faz sentido se fizer sentido pra você. Beleza? Comenta aqui. Se você tá procurando uma franquia na área de educação, eu trouxe pra você o Instituto Brasileiro de Línguas. Esse é um negócio do tipo loja física que você vai precisar montar em um espaço entre 30 e 300 metros quadrados. Mas aí você vai poder dar aulas pros seus alunos, tanto presenciais quanto de forma online. Do jeito que os seus clientes acharem melhor estudar. Na franquia você vai oferecer aulas de 7 idiomas diferentes. Inglês, espanhol, francês, italiano, alemão, japonês e português para os estrangeiros. Então é um negócio que chama bastante atenção, porque as pessoas podem aprender além do inglês e do espanhol, que são mais comuns nas escolas de línguas. O Instituto já tem quase 30 anos de mercado, então tem bastante experiência nesse ramo, e desenvolveu um método pros seus alunos aprenderem e se tornarem influentes em até dois anos de aula. Vocês já possuem um aluno, eu preciso aprender o inglês. Eu preciso aprender o inglês, se vai ser com vocês. Vamos lá. Os alunos também têm acesso a um material didático exclusivo, e a um site para eles navegarem e estudarem no dia a dia. Vamos ver o raio-x da empresa? O investimento total a partir de R$ 33.500, os royalties não é cobrado e a taxa de propaganda também não é cobrada. O faturamento mensal gira em torno de R$ 55.000, e o prazo de retorno do investimento de 12 a 18 meses. Qual dessas franquias que eu trouxe combinam mais com o seu perfil empreendedor? Aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar também o meu site, se você quer que a gente te conecte à marca franqueadora. E aqui do lado, eu deixei outro vídeo com opções de franquias lucrativas para você conhecer. Então, assiste lá.